É uma das minhas paixões, por isso, quando as coisas não correm bem, é natural que a pessoa também fique mais em baixo, mas acho que, no fim, acaba sempre por compensar. Consigo-me imaginar perfeitamente a ser professor de educação física, por isso acho que ainda não afunilei muito aquilo que quero seguir a parar de jogar, ou mesmo enquanto continuar a jogar. Sem exageros, sempre tentei incluir a parte esportiva e a parte social, para nenhuma delas sair prejudicada. Tchau!